5 de outubro de 2017 Mortes e destruições Começava assim o terrorismo em Cabo Delgado protagonizado por indivíduos sem rostos outrora apelidados de malfeitores pelas autoridades governamentais, militares e policiais e com a ocorrência sucessiva de ataques eis que surgiram os primeiros deslocados que se viram forçados a abandonar as suas odas de origem além de residências e infraestruturas públicas destruídas incluindo esquadras e quartéis caso de Kisanga e quem acabou tornando-se em deslocado que viram seus gabinetes reduzidos a cinza e o campo de vítimas acabou sendo abrigo de cerca de 23 técnicos que conseguiram escapar as investidas dos terroristas Cinco anos depois de o governo assumir publicamente serem terroristas os ataques ainda continuam e longe de restituir-se à estabilidade Recentemente, o comandante-geral da PRM avançou para a necessidade de oferecer catanas às comunidades afetadas para a sua autodefesa Uma medida que no entender do Fernando Bismarck revela despreparo das forças de defesa e segurança Mas é preocupante, cinco anos depois é importante que se diga que as declarações do comandante-geral da Polícia da República de Moçambique de mobilizar o povo a usar catana e suas facas para a autodefesa é um sinal de capitulação das nossas forças de defesa e segurança Cerca de um milhão de deslocados milhares de mortos e feridos e inoperância de instituições entre públicas e privadas é o saldo de cinco anos de terrorismo em Cabo Delgado Moçambique conheceu o fenômeno do terrorismo pela primeira vez em 2017 tendo Mocimba da Praia em Cabo Delgado o ponto de partida de lá para cá as forças de defesa e segurança tiveram quedas, avanços e desafios e o comandante-geral da PRM explica a complexidade de cada fase Os terroristas iniciaram as suas incursões tendo escolhido os alvos principais o comando distrital da Polícia da República de Moçambique em Mocimba da Praia Outros chamavam-se de malfeitores e cada qual dava o seu próprio nome À medida que fomos avaliando as suas incursões e como tratavam vítimas e as comunidades vimos que eram terroristas Aos poucos, as forças de defesa e segurança foram aprimorando estratégias antes mesmo da entrada de outras forças Uma vez que não estávamos preparados para o enfrentamento desta situação eles foram ocupando algumas zonas estratégicas E o que aconteceu quando os ruandeses e os da Sadek chegaram? Juntamos os esforços e conseguimos tirar os pontos estratégicos em que eles se ocupavam Estamos a falar de Tiaca Estamos a falar de Awaz Estamos a falar da vida sede de Moçambique da Praia Estamos a falar de Anga Na Quitengue, Naquidungue, Mbao, Lucete, Limala Até o ponto fulcral que é Sírio 1 e Sírio 2 que saíram e foram se instalar em Catupa Resistimos e conseguimos ocupar Catupa Afinal, quais os desafios atuais das forças de defesa e segurança? Hoje tiveram que sair desorganizados para a zona de Anguida, Itapata Atrás do Chai Estamos a nos perseguir Ter uma zona onde eles declaram que esta é a nossa zona, ninguém mais entra Que muitos não entramos, que o governo não existe Isso não deve existir